Música Reconhecido como o melhor festival de média dimensão da Península Ibérica pelos Iberian Festival Awards 2017, o cartaz do Festival MED foi apresentado no dia 16 de março na Bolsa de Turismo de Lisboa. Quero dizer-vos que o Festival MED no ano de 2017 entra para a sua 14ª edição, esta edição é a edição que terá mais nacionalidades desde que se faz o Festival MED, terá 20 nacionalidades, será a edição do Festival que vai ter mais bandas, 75, e será por isso também o Festival que terá mais horas de música. O Festival é muito mais do que isto, é muito mais do que um festival só de música, tem a gastronomia, tem o artesanato, tem a possibilidade das pessoas conhecerem a cidade de Lale, e portanto estão, o que por si só também vale a pena. A decorrer nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho, na zona histórica da cidade, o MED promete trazer cor, sabor, vida, música e muita diversidade cultural. Um festival de grande referência na World Music e com muitos nomes novos e sonantes para este ano. Benegão, Brasil Ana Moura, Portugal Aquanaru, Estados Unidos Tupu e San, Orquestra Polirritmo de Cotonou, Benin Canzoniere Grecanico Salentino, Itália Fábia Rubordão, Portugal Marta Ren, Portugal Rachid Taha, Argélia Frozen The Shine, Portugal, Angola Fanfarge Ocarlia, Roménia Maira Andrade, Cabo Verde Rodrigo Leão, Portugal Presentes no evento, Maira Andrade e Fábia Rubordão mostraram a sua felicidade em juntarem-se a este cartaz. Estou, estou. É um festival com uma programação de qualidade numa cidade muito bonita e histórica e eu vou, como disse há bocado, fazer o máximo não só para dar o meu melhor no palco porque acho que é um público que merece mas também passar um ou dois dias em Loulé para poder ver as outras bandas atuarem. Eu sinto-me muito feliz com o convite e por estar presente neste ano em que o Festival Mair celebra o seu 14º aniversário e sim, venho apresentar o meu fado as minhas influências musicais que não são só o fado sendo o fado a referência maior mas também eu tenho outras influências que se fundiram com o fado e resultaram naquilo que eu sou nesta música que eu apresento. Hugo Nunes, vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé reforça o impacto positivo do festival no Conselho. Portanto, a junção do festival um festival de músicas do mundo na cidade de Loulé vir fazer a apresentação aqui de forma simbólica na BTL, numa fara de turismo tem a ver com essa outra dimensão que também queremos que o festival se tenha que é um meio de promoção e de valorização da cidade de Loulé, do Conselho de razões para visitarem a cidade para as pessoas se divertirem ainda para mais porque o festival é um festival com uma dimensão muito familiar também com um ambiente muito descontraído de grande alegria, de muita cor e portanto, nós achamos que é um excelente cartaz uma excelente maneira de mostrarmos também alguns dos locais da nossa cidade. O festival MED promete ainda mais surpresas por isso, venha à Loulé, venha ao MED de 29 de junho a 2 de junho.